é a gente ter 600 milhões de reais garantidos para investimento no sistema de segurança pública. A gente, além disso, quintuplicou o investimento no sistema penitenciário. Estamos garantindo 100 milhões de reais de investimento para o sistema penitenciário colocado na lei orçamentária anual e no plano plurianual. A gente está apontando para 350 milhões de reais de incremento de custeio na Secretaria de Defesa Social para a contratação dos novos policiais, que a gente ontem fez a contratação da empresa e os concursos acontecerão para policial militar e bombeiro militar em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, e para os policiais civis em fevereiro. Então, a gente tem muita tranquilidade num debate muito aberto. A gente buscou trabalhar o PPA e a LOA de maneira muito clara, é evidenciar quais são as prioridades do governo, que não são minhas prioridades, mas aquelas que a gente conseguiu colher do povo de Pernambuco, através do movimento Ouvir para Mudar. Foram mais de 15 mil presenças no desenvolvimento que a gente esteve.